dois assuntos no preto no branco de hoje. O primeiro assunto é que o Gaeco denunciou vinte e duas pessoas entre empresários servidores públicos empreiteiros enfim sobre aquela operação Remora e na denúncia do Gaeco existem possibilidades de prisão para os líderes empresariais e também para os ícones do funcionalismo público que pode levar a pena em abstrato a pena em abstrato é aquela que os que conhece o direito penal imaginam que a pena varia de tanto a tanto mas isso vai depender do juiz para a dose ou metria da pena que a pena varia em alguns casos de sessenta e dois a cento e vinte e oito anos de prisão são os casos por exemplo de alguns empresários principalmente do líder do esquema empresarial o tal do Guizardi que eu não sei quem é nunca vi mais godo mas que está preso como sendo o grande líder dessas fraudes contra o erário e contra a secretaria de educação o Gaeco na sua peça ele não faz a denúncia do secretário Permínio Pinto ou seja com toda a investigação com todas as gravações com todos os depoimentos depois de todos serem ouvidos o Gaeco não encontrou motivos para denunciar o ex-secretário de educação Permínio Pinto o que significa dizer que ele está isento dessa questão da Seduc como aliás os seus amigos que o conhecem imaginavam os que conhecem a sua família sabiam que dificilmente haveria não é que não pode haver corrupção como existiu num órgão dirigido por ele né mas que haveria dolo seria muito difícil e isso ficou comprovado nas investigações do Gaeco que sequer apresentou denúncia denúncia é o nome que se dá a peça inicial do Ministério Público agora essas pessoas vão ter que se defender e em se defendendo alguns deles podem continuar presos por muito tempo e outros podem ser liberados porque a participação de cada um é diferente dos funcionários públicos parece que dos três funcionários públicos envolvidos o caso mais ameno em que não tem muita coisa também contra ele é do senhor Moisés Dias embora ele esteja denunciado e os outros dois o Frigueri e o Vander Luiz esses podem pegar penas pesadíssimas segundo a proposta do Gaeco do Ministério Público diante disso é esperar a celeridade e a continuidade das investigações claro garantindo o amplo direito de defesa a todos os suspeitos mas que essa situação seja devidamente apurada porque muita coisa ainda vai vir à tona sobre essa operação remora desencadeada pelo Ministério Público dito isso nós vamos virar a página e passar para um outro assunto que é o debate sobre ontem a Assembleia se reuniu criou uma comissão queria levar uma comissão para conversar com o Poder Executivo para ver se divide o reajustamento geral anual em sete vezes os servidores já estavam aceitando a divisão e o secretário Júlio Modesto já se antecipou hoje e o fez acertadamente disse olha alto lá o executivo não tem condições de pagar definitivamente não tem condições de pagar neste momento não tem como negociar inclusive a questão da divisão do parcelamento do reajustamento geral anual ou seja a situação do estado é grave diante dessa gravidade econômica do estado o deputado Wilson Santos tentou e parece já está desistindo da questão da taxação das commodities exatamente no instante em que a sociedade começava a apoiar a ideia do Wilson Santos aí ele parece estar dando um passo atrás agora está falando na criação de um fundão ninguém sabe ainda bem o que é essa criação de fundão a taxação de commodities dava para entender ele queria que taxasse cinquenta por cento da soja do milho do algodão etc e tal e que o que exportasse o resto aí sobre isso sobre o produto a ser exportado não haveria taxação essa seria uma forma inclusive de forçar a transformação do estado de Mato Grosso de produtor de commodities num grande estado agroindustrial do Brasil sobre isso é preciso fazer um rico debate a própria Universidade Federal de Mato Grosso já estava se animando para entrar no debate primeiro é preciso saber a experiência de Mato Grosso do Sul e de Goiás segundo é conversa fiada de que se fizer a taxação de commodities os produtores vão embora daqui sabe por que que eles não vão embora daqui porque as terras estão aqui vão embora daqui coisa nenhuma vão para onde vão para o Acre e aí vão levar a terra de Lucas do Rio Verde para o Acre vão levar coisíssima nenhuma vão levar as terras de Rondonópolis e Primavera do Leste para o Acre vão levar coisíssima nenhuma isso é chantagem pura e uma balela uma conversa fiada terceiro é preciso verificar a justeza ou não da cobrança pode não ser justo mas pode ser inteiramente justo não é normal gente o setor que mais ganha dinheiro no estado de Mato Grosso que é o setor do agronegócio se recusar realmente a comparecer para melhorar a receita do estado de Mato Grosso sendo assim esse debate não pode ser adiado esse debate tem que ser feito a Assembleia Legislativa tem que tomar para si esse debate o governo do estado poderia promover aqui um debate com os produtores rurais ninguém pode ser contra o setor produtivo que é importantíssimo para o estado tem que chamar o setor produtivo e pedir olha quem é que vai falar em nome do setor produtivo eles escolhem dois interlocutores vem o governador de Goiás para falar como é que foi a experiência da tributação do agronegócio em Goiás vem o governador de Mato Grosso do Sul para falar como é que foi a experiência da tributação do do agronegócio em Mato Grosso do Sul convide talvez o ministro da fazenda ou o ministro das relações exteriores José Serra para falar o que é que isso representaria para a balança comercial brasileira no mínimo a gente vai estar criando uma obrigatoriedade definitiva da União de nunca mais atrasar o FECS conosco e nem com os estados produtores agora que este debate é necessário é porque veja bem quem paga o pato pela crise é quem não tem nada a ver com isso o servidor público por exemplo não tem nada a ver com isso ele tem direito ao reajustamento geral anual entretanto reconhecemos o estado está impossibilitado de dar porque se não fere a lei de responsabilidade fiscal e nós já tivemos no passado essa história do estado dá o gatilho mesmo sem condições de pagar aí atrasa o pagamento aí é obrigado por lei e tal então Fernando Henrique veio em boa hora e disse olha tem que dar o reajustamento desde que não fira a lei de responsabilidade fiscal como o estado estaria infringindo a lei de responsabilidade fiscal embora seja obrigação legal dar o reajustamento geral anual também é obrigação legal o estado não conceder se isso ultrapassar os limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal diante de tudo isso porque é que o deputado Wilson Santos vai abrir mão desse debate porque é que a Assembleia Legislativa não vai assumir esse debate a Assembleia Legislativa que tem feito sob a gestão do Guilherme Maluf uma uma contribuição extraordinária para o estado de Mato Grosso como por exemplo o encerramento agora dessa CPI dos incentivos fiscais que deve melhorar a receita para o ano que vem mas que precisa incluir o debate sobre a taxação ou não das commodities não dá para imaginar que os mais ricos não possam contribuir